Hoje é dia de receita e eu fiz um bolo de banana. Quer ver como é que eu fiz? É simples, fácil, uma delícia. Tá aqui, ó. Vem ver que eu vou te mostrar como que faz. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Eu fiz hoje um bolo que é simplesmente uma delícia. Super fácil de fazer e você pode estar utilizando a farinha boa, que não é aquela farinha de trigo e nem a trigo integral. Então você pode usar a farinha de amêndoa, você pode usar linhaça, pode usar a farinha de coco, vários tipos de farinha. Então, o que eu fiz? Aproveitei as farinhas que eu tinha. No caso, eu utilizei a farinha de amêndoa. Mas você pode utilizar a farinha boa que você tiver. Em substituição à manteiga, você pode estar utilizando um óleo. No caso, eu utilizei o óleo de coco, que é o óleo que tá aí bombando, todo mundo tá usando. Agora, confere como é que foi o passo a passo, como é que eu fiz esse bolo. Dá uma olhadinha. Música 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 Bom, o bolo tá pronto. Música 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 Música